E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia pra todos vocês, bom dia. Passando por aqui pra falar um pouco da PEC. Como vai ser essa mudança, essa mudança do Auxílio Brasil para a Bolsa Família? Voltando como ela antes, voltando como ela antes pra Bolsa Família. Como ela antes, aí o Auxílio Brasil já vai mudar em 2013. 2013. Então, a mudança, a mudança da PEC ainda tá em pauta. Lá no Congresso ainda tá em pauta. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, pra tirar do teto de gastos o Bolsa Família, tem que ser, tem que o Congresso aprovar. O presidente, um exemplo, o presidente não pode tirar do teto de gastos, do teto de gastos, não pode tirar sem autorização do Congresso. Sem autorização do Congresso. Então, estão resolvendo, estão resolvendo o presidente, o novo presidente que vai entrar agora, tá resolvendo com o Pacheco, com o Congresso, o Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional. Então, tá resolvendo porque ele, ele, o presidente não pode, o presidente não pode tirar, tirar o Bolsa Família do teto de gastos sem autorização do Congresso. No Congresso Nacional, sem autorização do Congresso. Então, pra ali, pra isso, tem que ter autorização do Congresso Nacional pra tirar o Bolsa Família fora do teto de gastos. Fora do teto de gastos. Aí, sim, só assim que pode. Só assim que pode tirar do teto de gastos. Tá falando com a autorização do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Então, estão resolvendo ainda, estão, tá falando com o Pacheco ainda, resolvendo, resolvendo, falando com o Pacheco, se reunido, se reunido com os ministros, com o ministro dele, em 2023, os ministros, pra resolver que estratégia, que estratégia, mas já tá, mas já tá garantido, já tá garantido que vai mudar o nome pra Bolsa Família. Não vai ser o Auxílio Brasil, vai ser o Bolsa Família, como era antes, como era antes, o Bolsa Família. Então, estão resolvendo ali, estão resolvendo. Parece que parece que ele vai dar um acréscimo aí pro Bolsa Família. Vai dar um acréscimo, parece, eu não sei ainda, parece que vai dar um acréscimo aí, um acréscimo pra 2000, 2023. Então, é isso, pessoal. Espero mais novidades chegando. Se inscreva no canal pra receber mais conteúdo. Até logo.